Dona Maria Nilde, a dor, pede passagem. Olha Gilmar, eu estou na residência da Dona Maria Nilde Souza Santos. Ela é cardíaca, Gilmar. Já infartou quatro vezes. Nas últimas duas semanas, ela esteve duas vezes internada no hospital Nestopiva. E não se sabe até porque ela está em casa. Porque deveria ficar para fazer um cateterismo. Mas aí surgiu aquele problema. Não tem vaga. E aí, Dona Nilde voltou para casa e os familiares acionaram o Cidade Alerta. Eu converso com a Linária. Linária, a expectativa de vocês é grande para que ela faça esse cateterismo. Porque ela já sofreu quatro infartos e é pessoa de risco. É de risco o problema dela. Ela tem que fazer... Eu conversei com a médica dela terça-feira e ela precisa fazer logo o cateterismo. Isso é urgente. Urgente. Agora, não tem vaga? No hospital cirurgia, não. Ela estava internada, a médica liberou. Aí eu falei, ela está aguardando vaga no hospital cirurgia. Quantos anos tem, Dona Nilde? 78. 78 anos de idade, Gilmar Carvalho. E dependendo assim, loucamente, de uma vaga, vai e volta, vai e volta. E ela não pode passar por isso. Ela já fartou quatro vezes. Essa Linária, a filha, a expectativa da família é que ela venha a ser internada e faça o cateterismo. Nas últimas duas semanas, foram duas vezes que ela esteve no Nestor Piva. Foi atendida e lá mandaram voltar porque não tinha vaga. E a senhora continua esperando, né? Continuo esperando. Torcendo? Torcendo e sofrendo. Torcendo e confiando? É, sofrendo porque me falta respiração e é muito ruim isso. Fé em Deus, Dona Nilde? Eu tenho muita fé em Deus. Tá bom, então. Esperar que a situação se resolva, não é. 78 anos de idade. Eu não vou cansar de passar esse histórico. Quatro infartos, duas pontas de safena, precisando de um cateterismo e a rede de saúde não tem vaga para essa senhora. 78 anos de idade. E aí fica a expectativa de toda a família. E ela, coitada, na espera. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Vanesca Barbosa, filha de um dos meus maiores amigos, que tem uma história comigo no início da minha carreira de rádio, Nivaldo Elias Barbosa. Vanesca, secretária de saúde. Resolva, minha querida. Não deixe essa senhora de 78 anos de idade sofrer. Não deixe essa senhora. Obrigado.